Galerinha do mapa, deixa eu até tirar o óculos que agora eu vou falar sério É o seguinte, um passarinho azul me contou que tinha gente cansada de meus vlogs Dizendo que eu faça o mesmo conteúdo Passarinho azul não, que foi aquele meme, que você não tem pena Vocês comentam eu falando assim, ó, enchemos o saco já, Cate Mas tem uma questão, o problema é de vocês, que quem manda nessa bagaça sou eu Vlog é a coisa que eu mais amo gravar e se eu mais amo gravar, eu vou gravar Minha filha, vocês devem estar batendo palma do outro lado Isso aí, Cate Nervosa estou, de qualquer jeito Eu vou gravar um vlog e esse vlog vai ser fazendo as mesmas coisas que eu faço todo em vídeo Porque o quê? Porque sou eu que mando Brincadeiras à parte, como é que é a minha família? Galera, tudo bem? Do outro lado? Tudo ótimo? Então pronto Estou de short jeans, pra quem não sabe eu detesto short jeans Mas eu tô usando só pra dar uma mudadinha Tô com essa roupa aqui Olha como meu cabelo tá ficando grande, gente Tô parecendo uma camponesa Very fucking cute Hottest bitch in town Desculpa, gente, é que eu já acordei atacada Mas vocês ficam falando Ah, ela fica forçando não saber português Honey, eu sou fluente em português E em inglês na sua fuça Eu falo porque às vezes vem Às vezes eu tô falando em inglês E eu falo em português nada Like, tá ligado? You know what I mean? Eu botei essa faixa aqui Quando o look muda, a personalidade muda Mais uma vez Very fucking cute Tô com esse brinco Minha câmera tá descarregando pra variar É, esqueci o que eu ia falar Seguinte, galerinha do Mau Estamos indo pra ilha agora Mais uma vez o tempo tá nublado Mas precisa de mim Pra ficar sol Vocês já entenderam como é que funciona? Olha, tem um taquinho abaixo Que coisa linda É uma paz Não tem como ficar de mau humor Nessa casa Esse vai ser meio que um vlog aleatório Que eu quero fazer dele um vlog aleatório Se pá, eu filme a ilha Se pá, eu não filme nada Se pá, você só move a minha fuça por 3 minutos Que eu acho que já é o bastante Abençoando a vida da galera Ai, Catarina, eu tô muito snob Shut the fuck up Shut the fuck, shut your little bitch Tô mesmo, tô nojenta, insuportável É que meu cabelo tá ficando grande Ai, quando meu cabelo tá ficando grande Minha personalidade muda Vocês bem já sabem Eu vou pra ilha Encontrar com minhas primas Tenho aula Minha primeira aula de modinhas da moda Fashion Trends Daqui a 10 minutos Então eu vou mostrando vocês Pra vocês E eu vou mostrar minha mala Porque eu queria conteúdo nesse canal Então eu vou mostrar o que eu levo pra ilha de novo Eu sei que eu já mostrei isso no vlog da ilha Pero like Eu quero mostrar de novo Porque eu sei que tem gente que gosta E eu amo vocês por isso Eu estou levando esse meu óculos aqui Me falaram que ele é estranho Mas eu não tô nem aí Porque eu acho ele lindo Minha bandana que tava na minha cabeça Mas eu tirei pra mostrar pra vocês Esse negocinho verdinho E esse óculos aqui Mais minhas velas Vocês precisam entender Que se eu não lavar essa Eu aprendi com a volta E se eu não lavar essas coisas Eu fico louca Eu preciso meditar Eu preciso me acalmar Minha vózinha A melhor pessoa da minha vida Como vocês já sabem Ela comprou uma vela específica Pra mim E levar pra ilha Vamos apreciar a Catarina Torino de short O que vocês nunca vão ver Mais na vida Só hoje Ok galera Eu volto já já Beijo Volta aí Quem que vai Volta aí pra volta Já tô aqui na ilha Vocês estão meio perdidos Uff, eu não tô nem um pouco Nós duas no caso E a gente vai agora brincar de Eu nunca A gente tá aqui na casa da minha prima E eu sou galera Acompanha a gente aqui embaixo Eu acho que é Uma vez mais Porque na vida ninguém O que você fez em medo A desfamância O que? Porque eu te amo Eu não sei Oi galera Desculpem É que eu tava meia avó Desse ano de semana A galera tava achando Que eu morri no insta Mas eu não morri Infelizmente Para algumas pessoas A gente tá ouvindo É... Seguinte São exatamente as... Calma, que números me bugam Doze e meia Eu já almocei Olha que beautiful E eu tô com essa roupa aqui Como sempre Vocês já sabem como A banda Motherfucking toca Hoje é segunda-feira Voltei da ilha ontem Como vocês já sabem Não vloguei Porque eu não tava afim E eu sei que vocês gostam Que eu vlogo Quando eu estou 100% afim Porque esse canal Não é uma obrigação Isso daqui é uma diversão É um hobby Por isso que eu amo muito vocês Tô sendo fofa agora Porque no começo do vídeo Eu tava um pouco afiado E eu vou contar pra vocês A programação de hoje Nada Não vamos fazer vários nada Só que não, no caso Temos uma live Importantíssima Pra amanhã Não sei se eu posso usar Esse spoiler Porque talvez eu possa Ser vídeo hoje Assistam Fiquem ligados 8 horas aqui no canal Porque eu sou tímida Então fala em público Pra mim É uma coisa grande Eu acabei de fazer Um lovely projeto Pra minha faculdade Eu tive que desenhar Algumas coisinhas No computador E foi maravilhoso Bem que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar meu projeto Pra vocês Sem julgamentos Desenhei tudo Com meu dedinho Então era pra escrever Meu nome de uma forma Artística Porque é minha primeira aula De fashion no computador Bem louca assim Foi eu que fiz Com meu dedinho Tá galera Nesse celular mesmo E aí era pra fazer Suas resoluções De 2020 Peace and love Pra primeiro de conversa Eu só quero estar em paz Esse ano Tipo assim Não encher o meu saco O que é que eu amo Sobre a minha major Que é o que eu estudo Eu vou ter Porque eu posso express myself E deito a minha Like Toda a minha cara Com esse sorriso aqui Bem Eu tentei fazer Uma coisa abstrata Deixa eu ligar Esse negócio aqui Vocês devem estar pensando Isso foi o dever de casa De que a Tarina Minha filha Comecei minha aula ontem Ok Hoje eu vou fazer Minhas unhas Eu tenho Que eu não gosto Quando minha unha Fica desse tamanho Tenho pilates às 7 E uma reunião Pra revisar O roteiro da live Às 5 E postar esse vídeo Então meu dia Hoje tá bem corrido E eu adoro É vida de celibidade Eu vou agora Um challenge Uma trend Com vocês Hoje eu vou ser Um vlog mais em casa Todos os vlogs São mais em casa Esse é o dedo errado Tá galera Minha mãe não deixou Dar o dedo meio Ai psych Eu nem fiquei Meia hora Com a sala assim Tentando tirar uma foto Pra fucking thumbnail A gente vai fazer Um desafio agora Não tem nada pra fazer Mas realmente Eu vi um negócio De ser que só Desculpem Fala essa Brincadeira Olha o tamanho Na minha boca A gente vai transformar Minha boca Da Kylie Jenner E eu adoro imitar O sotaque das Kardashians E eu vou tentar Ensinar pra vocês Como deixar sua boca Absolutamente grande Do jeito que as Kardashians fazem Fiquem aí do outro lado Daí vocês vão me copiando Tá bom? A gente vai pegar Um pouquinho de corretivo E vai Cojar na boca Aí a gente só vai tap Daí a gente tem que apagar O formato da boca Vou falar que as Kardashians Que eu falo assim Em seus olhos O que mais é Oi caras Vem de volta No meu canal Ficou 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 Sorry Ficou muito bom Skyler Jenner Eu tô impressionada E hoje Eu tô muito excited De mostrar Vou mostrar vocês, meu novo lip kit Discorde, bagaceira Então, a gente vai responder algumas perguntas Não sei se você está assistindo o meu vídeo Ou você caiu de paraquedas nesse vídeo Porque esse vídeo vai viralizar Mas, bate volta a Cátira Quando eu fazia perguntas rapidinhas Tipo assim, uma coisa bem dinâmica Carol, com cara, vai sair Não sei, mas vai faltar um porceto Se ela não sair, eu juro que eu pinto meu cabelo de rosa Mas ela vai sair, óbvio Por isso que eu falei isso Como você tatuou ótimo E você parece uma Fátima Bernardes Parente preferido Eu não sei, por que vocês perguntam essas coisas Vocês já sabem a resposta Sabem que minha avó é minha deusa da minha vida Eu acordo de manhã A primeira coisa que eu posso mandar bom dia é minha avó Você acredita em Deus ou eu acredito em Deus? Eu acredito em Deus Eu acredito em universo Eu acredito em tudo possível de ser acreditado Sabiam que os pombos morrem durante o sexo? Lá vai eu, daqui a pouco, pesquisar como Como se sentir bem com o seu corpo? Pense que o seu corpo é um templo Você só ganha um Isso tudo é passageiro E você é maravilhoso do seu jeito Seus pais são casados Super casados E minha meta da vida é ter uma relação que nem deles dois Sente muita falta dos eu Não Sente falta das minhas amigas Mas dos eu em si Eu tô amando tanto aqui na Bahia Se dá pra ver que eu tô mais feliz, né? Tá apaixonada, Kati? Tô não Quer dizer, quem sabe? Você segue alguma dieta? Não Eu como o que eu quero na hora que eu quero Eu acho que eu como pelo menos umas sete vezes ao dia Estou feliz assim Eu já fiz várias dietas Se eu fizer dieta hoje em dia eu fico louca Eu resolvi gravar o vídeo logo Depois do almoço E depois do almoço é a hora que eu fico com mais soninho Daí eu tô meia lerda Tô meia lerda I'm so in love with my future Eu tenho um alô daqui a uma hora Desculpa estar entediando vocês Porque eu tô entediada também Hoje eu quero que o vídeo seja insuportável Eu quero que vocês tenham que fechar o olho enquanto vocês estão me vendo Brincadeira, gente Pelo amor de Deus Queria muito fazer uma playlist pra vocês Mas por causa dos direitos autorais Eu não posso mais fazer playlist Só pra mim de mim Então eu posso cantar pra vocês Eu juro que a galera acha que eu sei cantar Eu juro, mas não sei não Vou pegar meu computador Quando eu faço meus vídeos de maquiagem Eu falo Beauty Blender Em vez de Beauty Blender A galera fala Ah, esqueci que não podia botar Acho que não podia botar O YouTube tá insuportável Em a época Não era assim Eu tô viciada nessa aqui de Mateus Carlinhos Meus primos, como vocês já sabem Que é Nem Doeu Eu vou falar o nome Vocês pesquem no link A melhor sensação Foi ver que nem doeu Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Massa Stop making the fool out of me Know I have met an angel in person She looks perfect Eu tenho uma playlist que o nome é Celebrity Shit Trump se sente uma celebridade Que eu acho que todo mundo merece E a música que eu mais escuto lá é Drip Too Hard Que é a música da minha marca Drip Too Hard Don't stand too close Go for around and drown Up this way I don't care where it goes As long as I get paid Bet no fire Mentira que eu tô vibing sem a música Eu vou me sentir genial Se eu conseguir fazer esse vlog Dinâmico ou entertaining E se esse vlog sair top Eu vou Não Não Ok, bye bitches